Música 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 Fala aí, sei lá, mas mba? Música 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 É assim que você não encontra lá, você diz que você tem que fazer? Sim, sim. Ei, o que você quer dizer sobre o Melhor, nós somos de um grande amigo. Vamos lá mesmo, vamos lá. E? O que é isso? O que é que é isso? A CIDADE NOVA 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 Então, ele vai para trás. Se você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Por que você está sentindo? Sim, sim. E aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí? E aí? Obrigado. Tchau, Danmingo, tchau. Oi? E aí, dá-se, Mra? Tchau, Dan. Tchau, Danmingo, tchau. Tchau, Danmingo, tchau. Tchau, Danmingo, tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Dan. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a destedagem do dia mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Salamai, o ramas bala aqsa, lausba, alamai. Salamai, o ramas bala aqsa, lausba, alamai. O ramas bala aqsa, lausba, alamai. O ramas bala aqsa, 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 iuaka. Ajuda o meu comprador. E a gente vai pegar o seu assalho. Ajo, você está aqui para a casa. O que você está aqui? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ajo, você está aqui para você? Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Ajo! Ajo, eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer. Ajo elanço! O que foi? Eu vou te dar um prazer para você. Você não consegue dar claro como quem está não a fã. Não, é isso aí. Ei, não conseguimos que tudo embora. Ah, eu te vou, eu te vou. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL